Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sininho. E você que já é um inscrito, muito obrigado por você fazer parte desta família do canal Parábolas de Fé, evangelizando junto conosco. Hoje, dia 6 de setembro, vamos conhecer o santo deste dia. São Zacarias, profeta. O nome Zacarias significa o Senhor lembrou. Zacarias foi um profeta do pós-exílio. Legou-nos o livro que traz o seu nome, cujas citações são frequentes no Novo Testamento. Depois de Isaías, é o profeta mais citado pelos evangelistas. Exerceu o seu ministério profético por volta do ano 520 a.C., por ocasião da construção do Templo de Jerusalém. Sua nota característica é o messianismo. Zacarias anuncia uma grande esperança, tempos novos. É a reconstrução do Templo, é o sinal de que este tempo de esperanças renovadas está chegando. O próprio Senhor Deus virá morar no meio de seu povo renovado. Os exilados serão reunidos. Todos os povos adorarão o Senhor. Será um tempo de paz e de alegria. E as injustiças serão eliminadas da face da terra. Pois é, hoje lembramos então este grande profeta, São Zacarias, que significa o Senhor lembrou. Vamos rezar, pedir a intercessão de São Zacarias. Deus nosso Pai, pela força do vosso Espírito, proclamemos pelo mundo mediante o exemplo de nossas vidas a vossa palavra profética. Cada um de nós tenha respeitado a sua dignidade de filho de Deus e herdeiro das vossas promessas. Exulta muito, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de mar a mar e do rio às extremidades da terra. Amém. São Zacarias, rogai por nós. E se você gostou do vídeo, deixe o like, o joinha, o seu comentário, o seu amém, as suas orações, pedindo a intercessão de São Zacarias. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.